Esse disco aqui surgiu num momento em que a censura estava muito braba, né, na ditadura, mas como eu estava vinculado com o meu trabalho de música participante, política, eu resolvi encarar a censura com esse disco aqui. Esse era um bonequinho que eu usava nos meus cartuns, nos meus desenhos. Eu gosto particularmente, esquecendo a ideia, eu gosto da solução. Acho legal essa coisa de você ver a capa e o bonequinho está saindo, levando a fala embora, e você só pode ouvir o Sérgio ou ler as letras lá dentro, em particular, porque ali na capa ele está proibido. Eu não sei se eu fiz toda essa reflexão, porque a ideia gráfica, ela te ocorre graficamente. Ela vem do inconsciente, ela vem mais ou menos pronta, vamos dizer assim. Mas ela é simbólica, sim, que tanto que nós fomos parar no DOPS para explicar o que é isso, que nós estávamos insinuando que havia censura no Brasil. Quando ele foi chamado, como era a primeira vez que ele era chamado da censura, ele estava morrendo de medo. Eu digo, não se preocupe, você explica isso dessa forma, que você pegou a boca, botou do outro lado, é uma questão gráfica, entendeu? Porque a situação não era bem essa. Essa tarja na boca aqui era, eu queria dizer, censura mesmo. Então foi assim que essa capa acabou saindo e ninguém recolheu esse disco, não. Eu estreiei na capa de disco e estreiei no DOPS. Essa foto do Sérgio é ele cantando no Teatro Record, no Festival da Canção. Não deixaram ele cantar, teve uma vaia programada, foi uma coisa de plateia, de torcida. Então ela é toda envolta numa trama política mesmo, entendeu? De contestação contra o regime e tal. A capa ficou simbólica de uma censura que de fato aconteceu ao vivo. Mas na capa do disco ela simboliza a censura daquela época, né? Então eu acho assim que a capa é como um filme, né? Você tem um roteiro e faz um filme. Depende da capacidade de você saber como manejar as imagens pra transformar aquele conteúdo, aquele roteiro, numa coisa bela ou numa porcaria, né? Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, tô na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções de novo? Curtir, compartilhar ou comentar? Pô, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá. Tchau, tchau.